MÚSICA Uma corpuleta, unir e fer-te-seira, ando no meio das morros procurando o que no creia. Uma corpuleta, unir e fer-te-seira, ando no meio das morros procurando o que no creia. MÚSICA Uma corpuleta! MÚSICA Vem a cantar o hino por de chat, de Gíder e Fer-te-seira, ando no meio das morros procurando o que no creia. Eu sou uma burboleta, uma menina que faz misteira Ando no meio das flores, eu procurando bem o ceia